Empresário do ano, os indicados Plastitã, Capaze, Ebecal, Terra Rica, Sorvete Subáfrica e Grupo Cabo. Vamos ao vencedor? Ebecal, o pessoal da Ebeca por aí? Acho que não. A maioria, acho que vocês podem receber por aí, se quiser. A gente pede para entregada. Ninguém, Brenda, me deu uma procuração aqui para falar em nome da Ebecal. Estavam, acho que todos os sócios aí viajando, estão num momento interessante, de muita venda e representação por todo o Brasil. Eles também têm um polo de produção no município de Nobres, no Mato Grosso. Então, eu entendo essa dificuldade deles. É uma grande empresa, mais de 400 funcionários aqui em Almirante Amundaré e nos representa muito bem. É calcário que eles esportam aí para vários estados, fortalecendo assim o agronegócio. Então, Brenda, é uma satisfação grande poder estar aqui representando a Ebecal e aproveito para parabenizar o TN. Como já foi falado muito bem aqui pelo João, que é funcionário do TN, vocês conseguem levar tudo o que tem de bom em Almirante Amundaré para a nossa capital, para a região metropolitana, enfim, para o Paraná todo. Parabéns, muito obrigado a todos. Obrigado.